Provérbios de Salomão, filho de Davi e rei de Israel. Estes provérbios nos ajudam a dar valor à sabedoria e aos bons conselhos, e a entender os pensamentos mais profundos. Eles nos ensinam a vivermos de maneira inteligente e a sermos completos, justos e honestos. Podem também tornar sábia uma pessoa sem experiência e ensinar os moços a serem ajuizados. Estes provérbios aumentam a sabedoria dos sábios e orientam os instruídos, fazendo com que entendam o significado escondido dos provérbios e dos ditados, e compreendam os mistérios que os estudiosos procuram explicar. Para ser sábio, é preciso primeiro temer ao Deus Eterno. Os todos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Meu filho, escute o que o seu pai ensina e preste atenção no que a sua mãe diz. Os ensinamentos deles vão aperfeiçoar o seu caráter, assim como um pé perturbante ou um colar melhoram a sua aparência. Filho, se homens perversos quiserem tentar você, não deixe. Eles poderão dizer, venha, vamos matar alguém. Vamos nos divertir atacando pessoas inocentes. Estarão vivas e com saúde quando as encontrarmos, mas nós acabaremos com elas. Acharemos todo tipo de riquezas e encheremos as nossas casas com as coisas roubadas. Venha com a gente, que nós repartiremos o que roubá-los. Filho, não ande com gente desta larga. Fique longe deles. Eles têm pressa de fazer o mal e estão sempre prontos para matar. Não adianta armar uma arapuca enquanto o passarinho estiver olhando. No entanto, esses homens estão preparando uma armadilha onde eles mesmos morrerão. O que acontece com quem fica rico por meio da violência é isto. Acaba sendo morto. Filho, não se esqueça dos meus ensinamentos. Lembre-se sempre dos meus conselhos. Os meus ensinamentos lhe darão uma vida longa e cheia de sucesso. Não abandone a lealdade e a fidelidade. Guarde-as sempre bem gravadas no coração. Se você fizer isso, agradará tanto a Deus como aos seres humanos. Confie no Deus eterno de todo o coração. E não se apoie na sua própria inteligência. Lembre-se de Deus em tudo o que fizer. E Ele lhe mostrará o caminho certo. Não fique pensando que você é sábio. Tema o eterno. E não faça nada que seja errado. Pois isso será como um bom remédio para curar as suas feridas. E aliviar os seus sofrimentos. Adore a Deus. Oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. Faça isso. Faça. E os seus depósitos ficarão cheios de cereais. E você terá tanto vinho que não será capaz de armazenar. Filho, preste muita atenção quando o Deus eterno corrigir você. E receba isso como um aviso. Porque o eterno corrige quem ele ama. Assim como um pai corrige o filho a quem ele quer bem. Feliz é a pessoa que acha a sabedoria e que consegue compreender as coisas. Pois isso é melhor do que a prata e tem mais valor do que o ouro. A sabedoria é mais preciosa do que as joias. Tudo o que a gente deseja não se pode comprar com ela. A sabedoria oferece uma vida longa e também riquezas e honras. Ela torna a vida agradável e guia a pessoa com segurança em tudo o que faz. Os que se tornam sábios são felizes e a sabedoria lhes dará vida. Com a sabedoria o Deus eterno criou a terra e com o seu conhecimento colocou o céu no lugar próprio. A sua sabedoria fez os rios nascerem e fez as nuvens darem chuva. A terra, filho, tenha sempre sabedoria e compreensão e nunca deixe que elas se afastem de você. Elas lhe darão vida, uma vida agradável e feliz. Você caminhará seguro e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo e o seu sono será tranquilo a noite inteira. Você não ficará preocupado com os desastres que caem de repente como uma tempestade sobre os maus. Pois o Deus eterno lhe dará segurança e nunca deixará você cair numa armadilha. Sempre que puder, ajude os necessitados. Não diga ao seu vizinho que espere até amanhã se você pode ajudá-lo hoje. Não planeje, não planeje nenhum mal contra o seu vizinho. Ele mora ao seu lado e confia em você. Nunca discuta sem motivo com alguém que não lhe fez nenhum mal. Não tenha inveja dos violentos nem faça o que eles fazem. Pois o Deus eterno detesta os que praticam o mal, mas é amigo dos que são direitos. O eterno amaldiçoa a casa dos maus, porém abençoa o lar dos que são corretos. Ele zomba dos que zombam dele, mas ajuda os humildes. Os sábios ganharão prestígio, mas os que não têm juízo passarão cada vez mais vergonha. O bom nome vale mais do que muita riqueza. Ser estimado é melhor do que ter prata e ouro. Não existe diferença entre o rico e o pobre, porque foi o Deus eterno quem fez os dois. A pessoa sensata vê o perigo e se esconde, mas a insensata vai em frente e acaba mal. Quem teme ao Deus eterno e é humilde consegue riqueza, prestígio e vida longa. No caminho dos maus existem armadilhas e dificuldades. Quem dá valor à vida se afasta deles. Eduque a criança no caminho em que deve andar e até o fim da vida não se desviará dele. Os ricos mandam os pobres e quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Quem semeia a maldade colhe a desgraça e será castigado pelo seu próprio ódio. Quem é bondoso será abençoado porque reparte a sua comida com os pobres. Mande embora a pessoa orgulhosa e acabarão os desentendimentos, as discussões e os xingamentos. Quem ama a sinceridade e sabe falar bem terá a amizade do rei. O Deus eterno está alerta para defender a verdade e atrapalhar os planos dos mentirosos. O preguiçoso fica em casa e diz, se eu sair, o leão me pega. O adultério é uma armadilha onde caem as pessoas que o eterno detesta. É natural que as crianças façam tolices, mas a correção as ensinará a se comportarem. Quem enriquece a custa dos pobres ou dando presentes aos ricos, acabará ficando pobre. É melhor ser pobre e honesto do que mentiroso e tolo. Agir sem pensar não é bom. Quem se apressa erra o caminho. A falta de juízo é o que faz a pessoa cair na desgrasta. No entanto, ela põe a culpa no Deus eterno. Os ricos arranjam muitos amigos, mas o pobre não consegue nem conservar os poucos que tem. A falsa testemunha não poderá escapar do castigo. Todos procuram agradar as pessoas importantes. Todos querem ser amigos de quem dá presentes. Se o pobre é desprezado até pelos seus próprios irmãos, não é de admirar que os seus amigos se afastem dele. Ele se cansa de procurar os amigos, mas eles não se importam com ele. Quem procura ter sabedoria ama a sua vida. E quem age com inteligência encontra a felicidade. A falsa testemunha é castigada e certamente será condenada à morte. Não é bom que os tolos vivam no luxo, nem que os escravos governem os príncipes. A pessoa sensata controla o seu gênio e a sua grandeza é perdoar quem a ofende. A raiva do rei é como o rugido de um leão, mas a sua bondade é como o orvalho sobre as plantas. Um filho sem juízo pode levar o pai à desgraça. Uma esposa que vive resmungando é como água que pinga sem parar. Um homem pode herdar dos seus pais, casa e dinheiro, mas só Deus pode dar uma esposa sensata. Quem é preguiçoso e turminhogo acabará passando fome. Quem obedece às leis de Deus vive mais. Quem despreza os seus ensinamentos morrerá. Ser bondoso com os pobres é emprestar ao Deus eterno, e Ele nos devolve o bem que fazemos. Corrijam seus filhos enquanto eles têm idade para aprender, mas não os mate. Deixe que a pessoa de mau gênio sofra as consequências disso, pois se você a ajudar uma vez, terá de ajudar de novo. Ouça os conselhos e esteja pronto para aprender. Assim, um dia você será sábio. As pessoas fazem muitos planos, mas quem decide é o Deus eterno. O que se espera de uma pessoa é que seja fiel. É melhor ser pobre do que nem tiroso. Quem teme ao Deus eterno, terá uma vida longa, feliz e tranquila. Existe gente que tem preguiça até de pôr a comida na própria boca. Os orgulhosos devem ser castigados para que as pessoas simples aprendam uma lição de humildade. Quem é sábio, aprende quando é corrigido. Quem maltrata o seu pai ou toca a sua mãe de casa, não tem vergonha e não presta. Filho, se você parar de aprender, logo esquecerá o que sabe. A testemunha de mau caráter, zumba da justiça. Os maus têm fome de fazer o mal. Mais cedo ou mais tarde, quem zumba dos outros será julgado. E quem não tem juízo, será castigado. Filho, preste atenção no que eu digo com a minha sabedoria e compreensão. Então, você saberá como se comportar. E as suas palavras mostrarão que você tem conhecimento das coisas. Os lábios da mulher imoral podem ser tão doces como o mel. E os seus beijos tão suaves como o azeite. Porém, quando tudo termina, o que resta é amargura e sofrimento. Ela está descendo para o mundo dos mortos. A estrada em que ela anda é o caminho da morte. Essa mulher não anda na estrada da vida. Ela caminha sem rumo, mas não sabe disso. Agora escute, meu filho. E não se esqueça do que eu estou dizendo. Afaste-se desse tipo de mulher. Não chegue nem perto da porta da sua casa. Senão, outros passarão a ter o bom nome que você tinha antes. E você morrerá ainda, moço. Nas mãos de homens cruéis. Sim, pessoas estranhas tomarão toda a sua riqueza. E o que você ganhou com o seu trabalho, acabará nas mãos dos outros. Você ficará gemendo no seu leito de morte. Enquanto todo o seu corpo vai sendo destruído pouco a pouco. Então você dirá, como eu tinha raiva de conselhos. Nunca aceitei conselhos de ninguém. Não ouvi os meus mestres. Nem dei atenção a eles. E quase caí na desgraça diante de todos. Seja fiel à sua mulher. E dê o seu amor somente a ela. Os filhos que você tiver com outras mulheres não lhe farão nenhum bem. Os seus filhos devem crescer para ajudar você. E não para ajudar os outros. Portanto, alegre-se com a sua mulher. Seja feliz com a moça com quem você se casou. Bonita e graciosa como uma gazela. Que ela cerque você com o seu amor. E que os seus encantos sempre o façam feliz. Filho, por que dar o seu amor a uma mulher imoral? Por que preferir os encantos da mulher de outro homem? Deus sabe por onde você anda. E vê tudo o que você faz. As injustiças que um homem mal comete são uma armadilha. Ele é apanhado na rede do seu próprio pecado. Morre porque não se controla. A sua grande loucura o levará à cova. Filho, aprenda o que eu ensino. E nunca esqueça o que mando você fazer. Escute os sábios e procure entender o que eles ensinam. Sim, peça sabedoria e grite pedindo entendimento. Procure essas coisas como se procurasse prata ou um tesouro escondido. Se você fizer isso, saberá o que quer dizer. Temer ao Deus eterno e aprenderá a conhecê-lo. É o eterno quem dá sabedoria. A sabedoria e o entendimento vem dele. Ele dá ajuda e proteção a quem é direito e honesto. Deus protege os que tratam os outros com justiça. E guarda os que lhe obedecem. Se você me ouvir, entenderá o que é direito, justo e honesto. E saberá o que deve fazer. Você se tornará sábio e a sua sabedoria lhe dará prazer. O seu entendimento e a sua sabedoria o protegerão e o livrarão de fazer o mal. Assim, você ficará longe das pessoas que vivem dizendo mentiras. Pessoas que abandonaram uma vida direita para viverem na escuridão do pecado. Pessoas que têm prazer em fazer o mal e se alegram quando o mal é praticado. Pessoas desonestas em quem não se pode confiar. Então, você será capaz de evitar a mulher imoral que tentar conquistá-lo com palavras sedutoras. A mulher que se esquece dos votos sagrados do casamento e é infiel ao seu marido. Se você for à casa dela, estará seguindo o caminho da morte. Quem vai lá está perto do mundo dos mortos. O homem que visita essa mulher não consegue voltar para a estrada da vida. Portanto, siga o exemplo dos bons e viva uma vida correta. Os homens direitos de caráter viverão nesta nossa terra. Mas Deus varrerá dela os maus e arrancará os pecadores como se arrancam plantas do chão. A sabedoria construiu a sua casa sobre sete colunas. Mandou matar animais para uma festa. Preparou vinho e pôs à mesa. Aí, mandou as suas empregadas gritarem do lugar mais alto da cidade. Entre, entre gente tola. E disse as pessoas sem juízo. Venham, comam a minha comida e bebam o vinho que eu preparei. Deixem a companhia dos tolos e vivam. Sigam o caminho do conhecimento. Se você repreender uma pessoa vaidosa, a única coisa que vai conseguir é ser insultado. Se tentar corrigir um homem mal, o que vai conseguir é ser humilhado. Nunca repreenda uma pessoa vaidosa. Ela o odiará por isso. Mas, se você corrigir uma pessoa sábia, ela respeitará. Qualquer coisa que você ensina a uma pessoa sábia, torna-a mais sábia ainda. E tudo o que você diz a uma pessoa direita, aumenta a sabedoria dela. Para ser sábio, é preciso primeiro temer ao Deus eterno. Se você conhece o Deus Santo, então você tem compreensão das coisas. A sabedoria o fará viver uma vida mais longa. Se você for sábio, o lucro será seu. Se zombar de tudo, você mesmo sofrerá as consequências. A falta de juízo é como uma mulher espalhafatosa, tola e sem vergonha. Ela senta-se à porta da sua casa ou num banco, no lugar mais alto da cidade. E grita aos que passam preocupados com seus negócios. Entre, entre, gente tola. E diz às pessoas que não têm juízo. A água roubada é mais gostosa. O pão furtado é mais saboroso. Mas os convidados dela não sabem que aqueles que vão à sua casa morrem. E que os que entraram já estão nas profundezas do mundo dos mortos. Não conte vantagem a respeito dos seus planos para o futuro. Pois você não sabe o que vai acontecer amanhã. Ninguém elogie a si mesmo. Se houver elogios, que venham dos outros. As pedras e a areia são pesadas. Mas os problemas causados pelo mau gênio dos tolos pesam mais ainda. O ódio é cruel e destruidor. Mas a inveja é pior ainda. É melhor a crítica franca do que o amor sem franqueza. O amigo quer o nosso bem, mesmo quando nos fere. Mas quando um inimigo abraçar, tome cuidado. Quem está com o estômago cheio, rejeita até o mel. Mas, para quem está com fome, até a comida amarga é doce. Uma pessoa longe de casa é como um pássaro longe do ninho. Assim como os perfumes alegram a vida, a amizade sincera dá ânimo para viver. Não abandone o seu amigo, nem o amigo do seu pai. Se você estiver em dificuldades, não peça ajuda ao seu irmão. Vale mais um vizinho perto do que um irmão longe. Seja sábio, meu filho. Então, eu serei feliz e saberei dar uma boa resposta a quem me criticar. O homem sensato vê o perigo e se esconde. Mas o insensato vai em frente e acaba mal. Quem aceita ser fiador de um estranho, deve dar a sua roupa como garantia de pagamento. Quando alguém acorda um amigo de manhã bem cedo com um grito de bom dia, o seu cumprimento soa como uma maldição. A esposa briguenta é como um dia triste em que a chuva não para de cair. O que é que você pode fazer para que ela fique calada? Você já procurou fazer o vento parar ou tentou pegar óleo com a mão? As pessoas aprendem umas com as outras. Assim como o ferro afia o próprio ferro. Cuide bem da sua figueira e você terá figos para comer. Trate bem o seu patrão e você será recompensado. Assim como a água reflete o rosto da gente, o coração mostra o que a pessoa é. Os desejos das pessoas são como o mundo dos mortos. Sempre há lugar para mais um. Assim como o ouro e a prata são provados pelo fogo, o bom nome de uma pessoa também pode ser posto à prova. Mesmo que você batesse num toro até quase matá-lo, ainda assim ele continuaria tão toro como antes. O filho sábio é a alegria do seu pai, mas o filho sem juízo é a tristeza da sua mãe. Aquilo que se consegue com desonestidade não serve de nada, mas a honestidade livra da morte. O Deus eterno não deixa que os pãos passem fome, mas impede os maus de conseguirem o que tanto querem. O preguiçoso fica pobre, mas quem se esforça no trabalho enriquece. Quem tem juízo colhe no tempo certo, mas quem dorme na época da colheita passa a vergonha. Os bons são abençoados. As palavras dos maus escondem a sua violência. Os bons serão lembrados como uma bênção. Porém, os maus logo serão esquecidos. Quem tem juízo aceita os bons conselhos. Quem não tem cuidado com o que diz, acaba na desgraça. A pessoa honesta anda em paz e com segurança, mas a desonesta será desmascarada. Quem esconde a verdade causa problemas, mas quem critica com franqueza trabalha pela paz. As palavras dos bons são uma fonte de vida, mas as palavras dos maus escondem a sua violência. O ódio provoca brigas, mas o amor perdoa todas as ofensas. A pessoa sábia diz palavras de sabedoria, mas aquela que não tem juízo precisa ser castigada. Os sábios guardam todo o conhecimento que podem, mas o tolo, quando fala, logo traz desgraça. A riqueza protege os ricos e a pobreza destrói os pobres. O trabalho dos bons produz vida, mas o resultado do pecado é somente mais pecado. Aquele que aceita ser repreendido anda no caminho da vida, mas quem não aceita cai no erro. Com as suas palavras, o mentiroso esconde o seu ódio. Quem espalha mexericos não tem juízo. Quanto mais você fala, mais perto está de pecar. Se você é sábio, controle a sua língua. As palavras dos bons são como a prata pura. As ideias dos maus não têm valor. As palavras dos bons fazem bem a muita gente, mas a falta de juízo leva à morte. A bênção do Deus eterno traz prosperidade, e nenhum esforço pode substituí-la. Para o malvado, fazer o mal é divertimento, mas a pessoa sensata encontra prazer na sabedoria. Quando o mal tem medo de alguma coisa, é isso mesmo que lhe acontece, mas a pessoa direita consegue o que deseja. Vem a tempestade e acaba com os maus. Porém, os honestos continuam sempre firmes. Nunca mande um preguiçoso fazer alguma coisa. Ele será tão irritante como vinagre nos dentes ou fumaça nos olhos. Quem teme ao Deus eterno tem vida longa, porém os maus morrem antes do tempo. A esperança dos bons traz alegria, mas os planos dos maus dão em nada. O eterno protege os bons, mas causa a desgraça dos que fazem o mal. As pessoas direitas estarão sempre em segurança, porém os maus não terão onde morar. As pessoas honestas dizem coisas sábias. Quem diz coisas perversas recebe um terrível castigo. Os homens direitos sabem dizer coisas agradáveis, porém os maus estão sempre ofendendo os outros. Aquele que quer aprender, gosta que lhe digam quando está errado. Só um tolo não gosta de ser corrigido. O Deus eterno abençoa os bons, mas condena os que planejam o mal. Quem pratica a maldade não tem segurança, mas quem é honesto não será abalado. A boa esposa é o orgulho do marido, mas a esposa que traz o vergonho ao marido é como um câncer nos ossos dele. Quem é honesto trata todos com sinceridade, mas quem é mal vive enganando os outros. As palavras dos maus são uma armadilha mortal, mas as palavras das pessoas corretas salvam os que estão em perigo. Os maus serão destruídos e não deixarão descendentes, mas a família do homem correto permanecerá. Quem tem compreensão recebe elogios, mas quem tem coração perverso é desprezado. É melhor ser uma pessoa comum e trabalhar para viver do que pancar o rico e passar fome. Os bons cuidam bem dos seus animais, porém o coração dos maus é cruel. Quem cultiva a sua terra tem comida com fatura, mas quem gasta o tempo com coisas sem importância não tem juízo. Os perversos querem viver daquilo que os maus conseguem, mas os bons continuam firmes fazendo o bem. Os maus são apanhados na armadilha das suas próprias palavras, mas os homens direitos conseguem sair das dificuldades. Você será recompensado pelas coisas boas que disseram e receberá de volta aquilo que fizeram. O tolo pensa que sempre está certo, mas os sábios aceitam conselhos. Quando o tolo é ofendido, logo todos ficam sabendo, mas quem é prudente faz de conta que não foi insultado. Quando a verdade é dita, a justiça é feita, mas a mentira produz a injustiça. As palavras do falador ferem como pontas de espada, mas as palavras do sábio podem curar. A mentira tem vida curta, mas a verdade vive para sempre. Aqueles que planejam o mal, acabarão mal, porém os que trabalham para o bem dos outros, encontrarão a felicidade. Nada de ruim acontece com os homens honestos, porém os maus só encontram dificuldades. O Deus eterno pertesca os mentirosos, porém ama os que dizem a verdade. A pessoa prudente esconde a sua sabedoria, mas os tolos anunciam a sua própria ignorância. O homem esforçado mandará nos outros, mas o preguiçoso se tornará escravo. As preocupações roubam a felicidade da gente, mas as palavras amáveis nos alegrem. Quem é direito serve de guia para o seu companheiro, porém os maus se perdem pelo caminho. O preguiçoso não consegue o que deseja, mas o homem trabalhador ficará rico. A honradez é o caminho para a vida.